Maíra, eu sou sua mãe. Eu espero poder ser uma mãe também boa pra você. Essa é sua irmã Vanessa. Minhas duas filhas juntas. Minha família reunida. Sua filha não é ela, sou eu. Eu não quero ficar aqui, morando junto com essa criatura. Ela não enxerga. Ela é boazinha. Você tem um probleminha. Você é pobre. A gente nasceu pra ser rico. Eu quero que a minha filha faça um casamento bom. Minha filha vai se casar com o Rafael. Tá distante? O que você tá pensando? Eu vou me separar da Vanessa. Eu conheci a mulher da minha vida. Como é seu nome? Rafael. Você é a Maíra, né? Conheci um rapaz. Eu sinto como se fosse certo, sabe? A gente junto, mas não é. O Rafael está namorando a ceguinha. Tua irmã. Rafael e a Maíra estão juntos. Casamento é um investimento meu. De anos, tá? A gente esperou a vida inteira por esse momento. A Zoé é má. Má? A Zoé é perigosa. Não vai ter final feliz. Rafael com a Maíra. Nem por cima do meu cadáver. Não vou mais pensar. Eu vou reagir. Eu realmente não gostaria que o nosso desfecho fosse assim. E aí Legenda por Sônia Ruberti